Alguns atletas que decidiram fazer do esporte o seu meio de sustento se destacaram da grande maioria pelas suas habilidades e talentos únicos. Acabaram se popularizando, conquistando muito dinheiro e alcançando uma glória esportiva. Pensando nisso, decidi trazer essa lista com os 10 atletas mais bem pagos do mundo divulgados pela Forbes. A lista se baseia no cálculo em salários, dinheiro recebido por títulos e pagamentos de bônus e patrocínios. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogano com dois ois. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. 10. Kevin Durant 65,4 milhões de dólares Kevin Durant atualmente defende o time de basquete Blue King Nets. Quando em 2019 assinou um contrato de 4 anos num valor de 164 milhões de dólares. O atleta é considerado como um dos mais talentosos para sua geração e foi o segundo jogador mais jovem a ultrapassar a marca de 20 mil pontos na NBA, atrás apenas de LeBron James. Ele ganhou o MVP, o prêmio de jogador mais valioso da NBA na temporada 2013-2014. 9. Stephen Curry 79,8 milhões de dólares O nono da lista dos atletas mais bem pagos do mundo é Stephen Curry, um jogador de basquete dos Estados Unidos atuando no Golden State Warriors da NBA. O atleta já ganhou o prêmio de jogador mais valioso da NBA duas vezes e tem o maior salário desde as duas últimas temporadas. Seus ganhos atuais chegam a 79,8 milhões de dólares por ano. 8. LeBron James 89 milhões de dólares O jogador de basquete dos Estados Unidos, LeBron James, foi transferido para o Los Angeles Lakers em 2018 em um contrato de 4 anos num valor de 153 milhões de dólares. Considerado um dos atletas mais influentes do mundo, ele é apelidado de King James e desde 2011 é considerado o melhor jogador da NBA pela ESPN e conquistou o prêmio MVP quatro vezes. Seus ganhos atuais chegam a 89 milhões de dólares por ano. 7. Aaron Rodgers 89,3 milhões O jogador de futebol americano, Aaron Rodgers, é considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos e aumentou seus ganhos pela extensão de contrato em mais quatro anos com o Green Bay Packers no valor de 134 milhões de dólares. 6. Russell Wilson 89,5 milhões de dólares Russell Wilson estendeu seu contrato em 2019 com o time de futebol americano Seahawks por mais quatro anos no valor de 140 milhões de dólares, tornando ele o jogador mais bem pago da NFL a liga profissional de futebol americano. Wilson conduziu em 2014 a equipe que defende ao único título conquistado no Super Bowl, jogo que decide o campeão da NFL. 5. Roger Federer 93,4 milhões de dólares O jogador de tênis da Suíça Roger Federer assinou um contrato com a marca de vestuário do Japão, Uniclo, no valor de 300 milhões de dólares por 10 anos, ajudando a elevar sua posição no ranking dos atletas mais bem pagos. Atualmente, é o recordista de maior tempo como número 1 na ATP, totalizando 309 semanas e também com um recorde de 237 semanas consecutivas. Seus ganhos atuais chegam a 93,4 milhões de dólares. 4. Canelo Álvares 94 milhões de dólares Canelo Álvares é um boxeador profissional mexicano e a maior tração do pay-per-view do boxe, onde arrecadou somente nas duas primeiras lutas no serviço de streaming de vídeo dedicado ao esporte, a DAZN, 50 milhões de dólares, com uma previsão de ainda ganhar futuramente 35 milhões de dólares por luta. Em 2018, a DAZN já tinha se comprometido a transmitir 11 lutas do atleta pelo valor total de 365 milhões de dólares. 3. Neymar 105 milhões de dólares Com sua ida para o Paris Saint-Germain em 2018, o jogador brasileiro de futebol Neymar se tornou a mais cara transferência da história do futebol mundial. Foram 273 milhões de dólares pagos na multa recisória com o antigo time, o Barcelona, e com 350 milhões de dólares para o atleta ao longo de seu contrato, que vai até junho de 2022. 2. Cristiano Ronaldo 109 milhões de dólares Cristiano Ronaldo é um jogador português de futebol e atua na equipe Juventus da Itália. Foi eleito cinco vezes o melhor jogador de futebol do mundo e tem como principal rival o jogador Messi. Em sua transferência do Manchester United da Inglaterra para o Real Madrid no valor de 96 milhões de euros, Cristiano Ronaldo se tornou na época o jogador mais valioso do mundo e hoje encabeça a lista dos 10 atletas mais bem pagos do mundo. Seus ganhos atuais, juntando salário e endossos, chegam a 109 milhões de dólares. 1. Lionel Messi 127 milhões de dólares O jogador argentino de futebol Lionel Messi encabeça pela primeira vez a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Atuando na equipe do Barcelona da Espanha desde o Juvenil em 2000, ele já quebrou vários recordes e é considerado o segundo melhor jogador de futebol de todos os tempos, atrás apenas de Pelé. Messi já foi eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, seus ganhos atuais chegam a 127 milhões de dólares por ano. Então é isso galera, gostaria de conhecer a fortuna que esses excelentes atletas conquistam? Quem vocês mais gostam desse? Me diga aí nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui!